Responda rápido essa questão, eu e você temos 250 reais, já posso colocar aqui, eu que é x, mas você que é y é igual a 250. E ele fala que você tem 150 reais a mais que eu, olha só que legal, se eu tenho x e subtrair pelo que você tem que é y, vai dar diferença, só que negativo, porque y é maior, porque você tem 150 reais a mais que eu, vai dar menos 150, beleza? E agora, professor, agora eu tenho duas equações, posso fazer um sistema linear, e olha que legal, se eu somar as duas equações, eu vou ter x mais x é igual a 2x, y menos y dá para cancelar, que vai dar 0y, que é igual a 250 menos 150, aqui vai dar 100, dá para fazer de cabeça, aqui vai dar 100, e aí o x, como eu tenho aqui 2x, o 2 aliás, ele vai passar dividindo, então vai ficar 100 dividido por 2, e aí ficou fácil, 50 reais, 50 reais é a nossa resposta, porque eu quero achar o x e o x sou eu.